Fala rapaziada, trazendo pra vocês aí um recadinho bem rápido antes do nosso vídeo Se você tá procurando aí um upgrade de conta pra PC ou uma com mod menu Procura nosso parceiro Free Gust, o novo parceiro do canal aí no Discord Os links vão estar aí no comentário fixado no topo ou na descrição do nosso vídeo, beleza? Também tem aí o link do site dos caras que são bons pra caramba Pode contar com ele 100%, tá? O maior desenvolvedor BR de upgrade de conta pra PC pra vocês Cês tão vendo aí na tela, beleza? É isso aí, vambora pro vídeo, mano Vai pros caras lá Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Fala dergando pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí, galera, um novo solo de duplicação de veículos que saiu aí no canal do Brotango, né? Pra você poder tá duplicando qualquer veículo que você queira Utilizando agora o Fliperama, um método bem mais fácil do que o outro ali do apartamento Que não consegui trazer pra vocês ainda Mas esse novo método solo aí pra você poder tá duplicando o veículo que você quiser, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, eu pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreva aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo, você encontra vários vídeos de ajuda pra iniciantes do GTA Online E no comentário fixado no topo, você encontra dois links de grupo de WhatsApp Um do canal Fader Gamer e um de troca de veículos Moded, beleza? Além disso, vocês estão vendo na tela a capa da nossa comunidade aqui na PSN Pra troca de veículos Moded, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo Beleza galera, tamo de volta Então, grit solo de duplicação de veículos Que está funcionando Com o fliperama e o bunker, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente, pra esse grit, a gente precisa ter o nosso bunker O nosso centro de operação móvel, né? E no terceiro espaço, armazém pessoal de veículos, como está aqui E aqui o veículo que a gente deseja duplicar No caso, eu vou estar duplicando esse Easy aqui Que é aquele lá da Arena, né? Ele vale quase dois milhões E a gente precisa ter o fliperama É isso mesmo, a gente vai utilizar o fliperama É importante você saber que você precisa ter já o acesso à garagem do fliperama, tá? Porque o carro que a gente vai estar perdendo, no caso Tem que estar lá no fliperama Aqui a gente vai deixar o nosso Easy aqui Em cima dessa parte superior E lá no fliperama a gente precisa ter o LGRH8, tá? Então eu vou deixar lá alguns LGRH8 no meu fliperama Que eu vou estar utilizando pra poder estar fazendo esse glitter O glitter é muito fácil, tá? De fazer, vocês vão ver que não tem erro É só você seguir o passo a passo que vai dar tudo certo, beleza? Outra coisa, galera A gente vai precisar ter um modo de mira diferente, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar, em determinado momento Seguir um amigo com um modo de mira diferente Então, ó Eu estou usando trava leve aqui Mas o mais comum pra você usar pra esses glitch É o mira livre assistida, tá? Porque no mira livre assistida Geralmente os jogadores de guerra estão usando trava leve, tá? E se você tiver com jogadores glitteros Pra poder seguir, como é meu caso Aí você utiliza trava leve Porque os glitteros vão estar no mira livre assistida, beleza? Então vamos lá O que eu vou fazer aqui agora? Olha, meus serviços estão aparecendo no mapa aqui, né? Pra mim fazer o teleporte Mas porque eu já vim lá de fora, né? Se eu tivesse nascido aqui no bunker Eles não iam estar aparecendo Eu teria que sair aqui pro lado de fora Bom, o meu fliperama Ele fica aqui embaixo, ó Então eu vou fazer um teleporte aqui pra próximo dele, né? Acredito que isso aqui dê certo Eu vou estar entrando em serviço E vou dar um join num amigo agora Com modo de mira diferente Pra mim poder estar bugando E aparecendo lá Embaixo do lado do fliperama, ó Aqui tá aparecendo esse hospedar ou serviço Porque eu não deixei travado lá Pra organização de partidas fechadas Se você quiser, é bom deixar, tá? Beleza Eu dei o primeiro join num amigo aqui Pra mim ver com qual modo de mira ele tá Aí pra mim testar eu vou dar um segundo join Beleza, ó Esse cara tá com modo de mira diferente do meu No segundo join veio a segunda tela Pra mim poder negar, né? É o que eu precisava Agora, quando a gente for fazer o bug aqui Nós vamos ter que confirmar Então eu já testei Eu já vi que esse jogador Está com modo de mira diferente Maravilha E o que a gente vai fazer aqui, ó Nós vamos estar entrando aqui dentro Da nossa... Do nosso fliperama, né? Vou estar entrando aqui dentro do fliperama Aqui a gente vai estar indo Ali naquela máquina ali Que toca a música ali, ó Que fica no canto da parede, ó Essa máquina aqui Vamos parar aqui na frente Primeiro, antes Eu já tava esquecendo Você precisa ter um pouco de dinheiro na mão Pra você pagar aqui a música, tá? Então deixa 50 dólares na mão 500 dólares, né? Eu vou sacar aqui, ó Vou deixar aqui então na mão, né? Beleza Deixa aqui então na mão Mas não vai tudo isso, né? Tô deixando só... Tô deixando Então beleza, ó Aqui na frente, né? Vamos ficar aqui na frente A gente vai estar seguindo o amigo Vamos dar o join no amigo Só que aí agora A gente vai confirmar a primeira tela E negar a segunda, tá? Como eu já havia testado esse amigo, né? Então eu já sei que ele está com modo de mira diferente do meu Confirma a primeira Nego aqui a segunda Beleza Agora aqui a gente vai apertar a setinha pra direita Pra acessar aqui Esse negócio aqui de música, né? Beleza Agora a gente vai selecionar uma música Vou escolher esse hip hop, beleza? Selecionamos a música Confirma a seleção Sim Beleza Ele vai se afastar agora aqui, ó Agora que ele se afastou Você vai apertar a setinha pra direita de novo Pra acessar novamente Tá? Aí a gente vai deixar o cursor aqui, ó Em cima da música que estava selecionada Agora a gente vai apertar o nosso botão Optus Vamos vir aqui no kit inicial criminal Entra e sai Agora você vai entrar aqui em serviços Jogar serviços Criados pela Rockstar Missões Eu vou estar usando tudo em jogo Porque é a missão que eu tenho Tem que aparecer essa tela aqui, ó Esse serviço não está disponível Então a gente cumprindo essa tela Beleza A gente está travado, tá vendo? Então você vai apertar o seu botão Optus Vai vir em GTA Online E a gente vai vir aqui Em comprar pacote tubarão Beleza? Deixa entrar E sai Aí a gente vai estar desbugado E nós estamos aqui, ó Com o menu do... Do negocinho ali Né? Funcionando Então eu vou estar Abrindo aqui Para poder descer Você pode já deixar aberto Para facilitar, né? Para você não perder tempo Você pode também Na configurações do controle Mudar para o padrão FPS Acho que é isso o nome Para você poder usar o R1 Ou é o L1 Para poder correr, tá? Eu não fiz, né? Então tem um daqui Caminhando mesmo de boa Aqui a gente vai vir aqui Para a nossa garagem Aqui no fliperama O superama E agora aqui A gente vai Apenas acelerar Aqui o nosso veículo E aí O nosso glitch Já vai dar certo Meu LG RH8 Ele já chegou ali, né? Deixa eu só esperar aqui Porque eu tenho comprado dois Eu vou só aguardar O outro LG chegar, beleza? Beleza, galera Tamo de volta O LG chegou, né? Então agora a gente vai Caminhando aqui Até o LG RH8 Certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos parar ele aqui, ó Vem do lado aqui E deixa em cima De uma música Diferente da que estava selecionada Tá? Vou deixar em cima aqui Desse pop E aí aqui a gente vai apertar Triângulo Para entrar dentro do carro Agora que está aqui dentro do carro Você confirma Essa mensagem, né? E depois você acelera o carro Você viu que o bonequinho Ele voou ali, né? A gente tem que aparecer aqui fora A pé Não pode aparecer com o veículo Tá? Se aparecer com o veículo aqui Deu alguma coisa de errado Ó, perfeito Aparecemos a pé Agora a gente vai fazer o teleporte Novamente lá para o bunker E agora vai ser apenas salvar Realmente o veículo Beleza? Então vamos lá Vamos fazer aquele teleporte de novo Se você não quiser Que fique aparecendo ali O hospedário, o serviço É só você pegar E deixar a organização de partida fechada Dei o joy no meu amigo Com o modo de mira diferente de novo Para fazer o teleporte Aqui no caso eu vou dar um segundo Vou negar E agora se deu tudo certo O nosso easy Ele vai estar naquele lugar lá Onde a gente deixou dentro do bunker E aí vai ser apenas Ir até a traseira do nosso com E guardar ele lá E ele vai ficar armazenado lá Dentro do nosso com E pronto O veículo vai estar duplicado Beleza? E o melhor desse glitch É que ele faz uma cópia Com placa limpa Ou seja O nosso novo easy Vai estar com a placa Daquele LGR8 E aí você não vai Você não vai ter tanto risco De tomar um limite diário Beleza? Vamos entrar aqui Ó Nosso carro está aqui Perfeito Vamos estar entrando aqui Dentro do veículo E agora vai ser apenas Armazenar esse veículo Lá dentro Do nosso com Setinha para a direita Armazém lotado Porque o original está lá dentro Esse é a cópia Esse aqui era o LGR8 Salvou Uma vez que você salvou Aqui já era O carro é teu O glitch muito fácil Que está funcionando Aproveitem aí Para vocês duplicarem Quantos veículos Vocês quiserem E é solo Você pegando a manha aqui É um glitch rápido De fazer Beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe seu like no vídeo Que é muito importante para o canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Para você não perder Nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece De visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto O canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo Você encontra Vários vídeos de ajuda Para iniciativas no GTA Online E no comentário fixado no topo Dois links de grupo do WhatsApp Um do canal Fader Gamer E um de troca de veículos modded Além disso Vocês estão vendo aí na capa Se não tiver esquecido Na hora de editar A foto da minha comunidade Com o nome da minha comunidade Aqui na PSN Para troca de veículos modded Ela está aberta Pode entrar lá Que vocês vão ser bem-vindos Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu fui, mano E o que vocês vão ser bem-vindos Obrigado.